A AGU celebrou o acordo judicial com o Ministério Público Federal em nome do INSS para expandir a experiência de autoatendimento nas agências de Previdência Social para duas cidades de Santa Catarina. O acordo foi celebrado após o MPF mover ações pedindo que o INSS fosse obrigado a disponibilizar o serviço presencial para atendimento de todos os cidadãos sem agendamento prévio em três cidades catarinenses, Joaçaba, Caçador e Rio do Sul. Mas a AGU contestou os pedidos. Explicou que a autarquia previdenciária já possui estratégias para melhorar o atendimento e implementar práticas mais eficientes e integradas. É o caso do projeto piloto de autoatendimento orientado que inclusive já estava em execução na cidade de Rio do Sul. O INSS trouxe subsídios exemplares detalhando todo o histórico e o modelo de atendimento pela autarquia inclusive, preferencialmente, por meio dos canais remotos, como no caso do 135 e do meu INSS demonstrando que a forma de atendimento adotada protege, promove e defende os princípios da eficiência e da igualdade. A Advocacia Geral propôs um acordo com o MPF que foi homologado pela Justiça Federal de Santa Catarina. O modelo prevê a disponibilização de computadores nas agências de previdência social das outras duas cidades e o apoio de funcionários caso os cidadãos tenham dificuldade com o cadastro. É ofertada autorização para a entrada do usuário sem o prévio agendamento para a utilização de serviços de atendimento nas situações em que ele não dispor de meios próprios para acesso aos canais remotos. A negociação põe fim aos processos com resolução de mérito. A experiência de autoatendimento orientado foi criada em 2020 e já está presente em outras cidades do país. Com o acordo, o INSS não corre o risco de ter de cumprir uma possível decisão que se respeita aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da eficiência e, neste caso, por abranger vulneráveis de todo o Brasil da igualdade. a gerir na direita do Brasil da igualdade. Obrigado.